Cara, é o que eu falo, toda vez que a galera te marca, marca, se é SBT, cara, é o que eu sempre falo, tipo, eu tento dar uma vitrine pra quem tá começando, pra às vezes pra quem tá sem time, e muitas vezes eu tentei abrir porta pra gente que não quis, cara. Você chegou lá, você tava, não importava a line, não importava o horário do jogo, acho que a nossa vitória é mais legal, você tava 24 horas de live fazendo, você falou, eu jogo. Então, assim, mérito totalmente seu, que quis entrar, quis evoluir, quis aproveitar essa oportunidade, e aproveitou, e cara, vou te falar, eu tenho um orgulho gigantesco de você, continue sendo essa pessoa que você é, e evolua muito, que seu futuro é brilhante, vai trazer muita alegria pro Brasil. Amém, garotinho, muito obrigado, muito obrigado, rapaziada, novamente aí, que apoiou as mensagens sempre, e é isso, rapaziada, de verdade, sonho realizado, tô muito feliz, sem palavras, mano. Humilde, velho. Tamo junto, tamo junto. Vamos estourar essa champanhe agora, aí, né? Olha, não tem um recado, já, já vai, fala com o Zac, mas segura, não sacode ainda não. Trabalhador, Zac, sempre acordando cedo lá, cara, não precisa não, é só o que falar, velho, tô feliz pelos moleque, feliz que eles me escutam, feliz que eu vim de capitão, no Wade entre, o Felps entrando, o Jaquinha de Alpe, tô feliz de estar nesse time, time brasileiro que não me chamaram antes, chupa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê a bandeira? Cadê? Ó, junta aqui pra tirar a foto inicial, beleza? Só 10 mil, só 10 mil, ó, bota a bandeira aqui pra gente tirar a foto, vem, 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 vem todo mundo, segura aqui, vamos mais pra perto do barril? Não, tem que ficar aqui, né, senão não sai, né? Peraí, deixa eu botar esse barril aqui, ó, pra outro lado. Ó o barril. O barril não pode estar fora não, esse barril representa muito pra gente. Deixa eu abaixar aqui o barril. Eita! Pra foto aí, hein, momento da foto, olha a foto, e, e, foi! Eita! Eita! Agora é sacudinho, sacudinho, é, 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 é... Vai lá pra frente, é no Felipe, é, tá milionário, ó! Eita! Vai, Noé, vai Noé, regaça! Que isso? Dá no mão pra lá, no mão pra lá, sacude! Eita! Que good é essa? Que massa! Mostra! Boa porra! É isso aí, vai daí Gal! Tamo junto! Tá aí, tá aí, que good! Valeu, né? Estou de volta, que perdão! Púria 1! Complexo de zero, tem coisa que é melhor não ver. Ou tem coisa que é melhor ver? 1 e 10? 1 e 9? 1 e 8? 1 e 7? Eu tô junto. Beleza! Eu tô bem pra baixo, velho! Ué, quer bimbar? Bimba todo mundo! E a gente se encontra! Tá! Bimbei! Foi! 48 aqui! Ah, peraí! Quanto você tá, Pocão? 5, 4, 3, 42, 41! Eu bimbei! Eu tô igual a Pocão, na bimbada! Tô junto com vocês! É! Arte! Que good, né? Que good, né? God entrevista aí! Parabéns, Imperial! Todo mundo aí, né? Felipe! O Ferrer! Todos os jogadores! O Colt, Isaac! O Lilinha! BT! Que good, né? É só o Rauser que elige! 4x2! Ele é perigoso! Eles forçaram do segundo round! Caiu! Agora o elige! Bombe B é nosso! C4 plantada! Tá acontecendo em Brasil! Aqui é 2x0! Está acontecendo em Brasil! Brasil! Eu acabei de sentir, ó! Você sentiu o quê? Dois times brasileiros 2x0! No mínimo 3 no meio, Joe! Nossa! Aqui tá legal! Tá acontecendo, hein, velho! Olha! Caramba, velho! Tá aí! A Sidra tá esperando lá fora, Fúria! Vambora! Vambora, velho! Deu! Saiu aí! Tá ajeitando lá! Tá ajeitando lá alguma coisa! Sabe quem tá dando também? Pra quem tá dando? Ué! Ué! Quem? Tá dando pra Odic também! Contra a Red! Ué! 10x3 na Anubis! Último mapa! Caraca, velho! Está dando para Odic lá no último e decisivo mapa lá! Ainda não acabou! Então, 10 Odic, 3 Reds! Zywood vai acabando com mais um sonho! Zywood é especialista em classificar time pra RMR! Especialista em classificar time pra Major! Olha! Olho nele, velho! Odic não é brincadeira, velho! Sério mesmo, velho! Não é, velho! Não é! Pode, velho! Arte! Ai, foi tradeado aqui com a 4x4! Beleza, cacerato! Arma na mão! Arma na mão! Tira do Burt! Beleza! 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 Tem bala ainda! Uma bala! Uma bala! Uma bala! Lá, velho! Quero ver como é que a Fúria vai trabalhar esse primeiro armado aí! A Vertigo, cara, dos mapas que a Fúria jogou em 2024! Apesar de você só ter jogado uma Vertigo! De longe o mapa que eu mais gostei do TR da Fúria, né? Vamos ver como é que vai ser aqui! Eles trabalhando bastante separado, né? Botando pressão em vários lugares! Vamos ver como é que vai ser aqui com o tracol, velho! Aí, senhoras e senhores! Faltando aí, né? Um mapinha! A Fúria tem uma MD3, um a zero! Tem dois mapas! Precisa ganhar um pra botar dois brasileiros no meijo! Cara, eu vou falar, velho! Existe alguma possibilidade da gente classificar cinco brasileiros para esse Major pela RMR Américas? E as regras não mudarem para o próximo? As regras são fixas, Gal! Eles não estão perseguindo a gente, vai ficar tudo bem, velho! Você tá paranoico! Tá bom! Eu vou lembrar isso daí! Você tá paranoico! Tá bom! Faltado! Olha aí o Yuri esperando! Olha aí! Olha aí! Ele sabe onde você tá, Halzerk! Estamos aqui! Estamos aqui! O nosso, né? Jogador profissional, multicampeão mundial da era de ouro aí do CS recente nacional! Quais os mapas em que o Brasil é bom, Taquinho? Quais os mapas que você mais gostava de jogar? Gal! O problema é que eles não estão mais na rotação, Gal! Nenhum! Tô brincando! Vertigo, bom mapa! Não! Que vertigo, bom mapa! Sai daqui, Taquinho! Não! Vertigo, bom mapa! Começa a dizer vertigo, bom mapa! A gente tá numa campanha, sai vertigo, entra Tuscan! Estamos numa campanha aí encabeçada pelo Tigrão! Não é? Menos vertigo, mais Tuscan! Se é vertigo não, velho! Na verdade, é menos vertigo, mais absolutamente qualquer coisa! É! 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 Perfeito, velho! 4x0! Falaram que estão remodelando a cache, né? Umas imagens aí na... Na intraweb aí, de uma cache nova! Vai me surpreender se essa cache voltar aí mesmo! Pô, a Tuscan seria bom, hein? Tuscan é legal, velho! Porra, velho! Tuscanzinho no ponto 6 era agora demais, né? Em choque, hein? Em choque, Apocão! Velho Vamp, a Complex está em choque! E combinou com o logo deles, velho! Pausou, pausou! Esperou até o finalzinho, deu uma pausada! Essa é a pausada do Tá Azedando, né? A água tá subindo, a água tá subindo! E o Complex vai falar, rapaziada! Se não for nesse round, azedou! É, tomara que não seja! Tomara que não seja! Começo de Ralf aí! Ótimo da FURIA 4x0! Vamos ver se a FURIA continua trocando aí alguns saltos pra fazer um bom TR! Vambora, rapaziada! Vambora, rapaziada! No momento aí, 4! FURIA 0! Complex! Vamos torcer pra continuar assim! Eles pausaram, eles não tem a W, o Halzerk, muito pelo contrário, né? Ele foi de MP, foda-se! Round aí, importante! O Cello já vem fazendo aí uma padrão! Ai, nossa! Podia ter pego o Halzerk! Ele pulou os tiros! Olha os tiros passando! Pô, vou falar, viu, velho! Muita gente falava que o Grimm era meu irmão, que o Grimm era cabeçudo e tal! Mas, velho, ele cortou o cabelo, ele tá careca e ele, porra, mano, ele tem uma cabecinha, velho! Ele tá bem careca, velho! Grimm! Ó lá, ó! Grimm! Nah! Ah, ué! Não, mas quando, né, talvez ali na comparação com o Elige, né, talvez que tá ali embaixo já na... É? É, eu não sei, no vídeo, né, às vezes ele é fotogênico, velho! Mas eu achei que a foto dele tá maneira, careca, velho! Análise de cabeça agora, velho! Ô, Gal! Não escute essas pessoas maldotas, não, viu? Nem você, tá? Você tem uma cabeça normal, Gal! Eu nunca... Tamanho mediano! Não escute essas pessoas maldosas! Nunca raspei, eu queria até a coragem de raspar minha cabeça igual ao Grimm faz, eu nunca raspei porque eu acho que minha cabeça é torta, Tidão! Muito fone, dá uma bugadinha, viu? É, então, Yuri! Porra, vamos plantar legal? Ué, fake plant! Aí não planta mais, aí não planta mais! Vai morrer depois do tempo? Abençoa, professor! Abençoa! Mataram depois do tempo, professor! Todo drama, 3,350 pra ele, mas o Yuri tem 9.500, é 4 a 1. A Complexity acha o seu primeiro pontinho. Não está mais embrasada. Enchocada, né? É... É, chocada, não está mais. Será que vazou embrasada? 4 a 1. Eu... Teve a entrevista ali com o pessoal da Imperial, o Felipinho me representou muito, torcedor brasileiro. Não importa se o jogo está 11 a 2, você tem que estar chocado até o final, só termina quando acaba. Beleza, Fallen! Beleza, 1 por 1. Só esperando, o Arte parou, cai o Tchelo, o Cacerato resolveu não cobrar. Pode cair ele também aqui pro Elígio, ó. Elígio está marotado. É difícil. Você fala assim, ah, pô, beitou, não cobrou o amigo. Mas aí é uma cilada, velho. É uma cilada. Hoje em dia é difícil cobrar alguém, ó. Se o Cacerato tivesse ido cobrar, ele morria. O que ele está tentando fazer é ver se o cara vai avançar pra pegar uma informação achando que era só um ali, né? Ó lá. O cara avançou. O Cacerato não teve um pouquinho de... Olha aí, ó, timing. Paciência também, né, Cacerato? Paciência. Se tivesse tido paciência, talvez tinha matado. É toda uma dança aí do Cacerato do Elígio. Deu Elígio. Arte consegue aqui o lado do outro lado, bombear. Que balinha, Arte! Porra. Smoke, Molotov, tudo sincronizado. Bombear é nosso. O flop vai passando. Vem flash, o flop vai passando. O flop vai matando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E aí? É 4 a 2. Fallen, Fallen. O Dick entrou para o terceiro dia. Quarto dia, né? O Dick 13 Red Kentis 4. O Dick de Woody está na MD3 decisiva. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Os caras, velho. Traga informação. Perdão, amigo. Toca o plantango, ó. Mano. Mano, a parada é muito simples. Eu. Se você odeia o FURIA. Não. Mas você gosta do Brasil. Se você ama FURIA. Mano. A empurrada é gigantesca. Se o FURIA vencer esse jogo, é FURIA. É Call contra Liquid garantido. E é mais um brasileiro do Major garantido também. FURIA vencer. Não. Sério? É Call e Liquid. Eles vão se matar, Gal. Meu Deus. Então, vamos. Vamos, FURIA. Vamos, FURIA. Mano. Ó. Se... É... Ó. É. É. É isso. Caramba. E aí, amanhã, seria Pen e o Dick com certeza. E MIBR ou Legacy contra M80. Caramba, velho. Doideira. Que doideira. 3x2. Bomb. Ah. É. O C4 plantada vai guardar. Vai guardar, Complex. Vai guardar, Flop. Isso. Porra. Beleza. 5x2. Caramba, mano. Existe o mundo. A gente... Porra. Eu acho que Legacy MIBR é loucura a mim achar que Legacy MIBR é favorito contra M80? Tá louco. Loucura é achar que... O contrário, velho. Você viu aqui primeiro, viu? Se passar 4x1, 4 brasileiros, vai começar um chororô no Twitter do formato... É. Ó lá. Eu falei isso, Taquinho. Eu falei... O Tig... Você veio aqui primeiro. Você... Não, como primeiro, Taquinho? Vocês estão paranoicos. Eu falei isso faz 10 minutos e o Tigrão falou que eu estava paranoico. Vocês estão paranoicos. Por isso que eu te perguntei dos ma... Você veio aqui segundo, viu? Ué. Você veio aqui segundo, viu? O Gal falou, velho. Tentu, tetu, 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 tetu. Tudo bom? Se passar 4x1, eu não vou poder transmitir o Major. Aqui. Você viu primeiro aqui. Só vai poder transmitir jogos de outros países, velho. É, então. Nossa. Ou de ontem. Tá ligado? Um dia depois, pode. Olha... 5x2. 5x2 pro time da Fúria. Vamos entrar no Bombe B. Eles são perigosos. O clima de festa vai tomando conta das dependências da Tribuneira. Mas isso é perigoso, velho. Esse clima de festa, o Felipe já falou. Você tem que estar aí chocado até o final. Beleza, Tchelo. Beleza, Cacerato. Nós é bom, velho. Vendeu-se uma ideia que nós era horroroso. E nós não é horroroso, velho. Quem vendeu essa ideia? Os caras que não torcem pro Brasil, Gal. Obrigado, então. Vocês nos fizeram mais forte, Apocão. É isso. Calzerk. Eu vendi essa ideia? Você não, tá louco? Beleza. Olha aí. Vambora. Vambora. Brasil. 6x2, Gal. 6x2. Vamos lá. Calma, calma. Vamos lá, velho. E se a Liquid ganhar do Call, todos os times vão ter brasileiro. E a gente ganha a vaga, né? Porque a Call que tá na nossa frente. Tô free agent, viu? Eu falo em inglês. Ué. Taquim é o único jogador que pode salvar o NA. Ah, é pra Liquid. Ué. Compra Liquid do Elige, Taquim. Tá caro, Gal. 1% 10 milhão. É, então. Ó, Tchelo. Olha aí. Matamos em cima e vamos matar embaixo. Matamos em cima e o Tchelo vai matar embaixo. Que bonito. Que bonito, Fúria. Beleza, guys. Olha que bonito o coração do mapa, Apocão. O meio da Vertigo. Falei, falei, cara. O que você falou? Você falou o coração do mapa, meu. Eu falei que essa Fúria tá... Tá trabalhando vários lugares na Vertigo, né? Isso é legal. Isso é bom. Agora é juntar, né, galera? Agora juntou. Vamos esperar 10 segundos também. Não tem problema. Pra ter certeza. Pô, o Brasil vai ganhando. Vai me dando mais nervoso, velho. Caramba. Então declara uma fase. Coinc находou uma coisa? Clínio. Ficou contando para baixo. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá, Gauley. Faleu, valeu, valeu, valeu. Essa pressão da FURIA aí é... É, né? Cara, o TR tá indo bem. Quantos milagres a KOL vai ter que fazer, cara? Mano, isso é verdade, velho. A gente fala, né? Ah, uns não gostam, mas a grande maioria gosta, porque a grande maioria da nossa comunidade entende. E, mano, nenhuma nação que torce pro Counter Strike nunca vai entender o que é ser brasileiro, tá ligado, velho? Porque isso daí é só nós que passa, velho. É muito good, velho. Eu não sou masoquista, mas é good, velho. Agora, você fica meio abalado, mas aqui você já tá cheio de esperança. O Apocão já falou, vamos lá. Você já vê a bandeira do Brasil ali, muito mais bonita. Um verde e amarelo, um azul ali, tá ligado? Umas estrelas bacanas. Ah, velho, vai ser agora. É sete a três, Apocão. Eu nem topar com esse round mais. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Essa é a hora que nós temos que gritar mais, tá ligado? Essa é a hora que no estádio você grita mais, pro jogador não sentir, pra ninguém se abalar, pra falar, ó, tamo aqui, tá tranquilo, tá tranquilo. Você é bom, você é bom. Pula em casa. Bota, bota nos lugares aí. E olha lá, que legal, cara. A Fúria, ela vai A, tá trabalhando A, só que os dois estão lá na B também, dando uma incomodada. É isso aí, cara, é isso aí. E é o Cacerato. Eu adoro o Cacerato na frente, ó. Ó, ó. Dá na cara dele, Cacerato. Dá na cara dele. Dá na cara dele, Cacerato. B é nossa. Ué, ué, ué. Beleza. Ele foi pegar o kit do goleiro? Calma que meu cameraman tá diferente do seu. Tem dois A, nosso. Tem que chegar. Beleza, Folling. Ele é bem galhado. Que beleza, que beleza. Eu tô falando... Calma, calma. Beleza. Vamos. Como é bom ser brasileiro, velho. Brasil. Mano, eu vou correr o risco. Aqui vai dar fúria, velho. Legal. Não só vai dar fúria, como vai ser fúria 2-0. E isso cria o mundo de pen contra o Dick confirmado amanhã e liquid contra a Col. E vencedor de MIBR e legacy contra M80. Olha aí. Dá pra ter 5 brasileiros no mesmo se você achar que liquid é Brasil. Legal. Eu, liquid é Brasil. Pô, tem que ver a entrevista que o Zelão, o Skulls, deu ali. 100% Brasil. Estão tomando suor. É, é, na... No suor, na garrafa de suor. Estão jogando altinha. Estão usando havaianas. 5x4. Yuri passou, hein? É, então. Cadê o Yuri? Tá lá na vinda A, já. Ai, ai, ai. Mas a C4... C4 vai pegando agora. Ó, Yuri. Ó, Yuri, que legal. Calma. Para tudo. Para tudo. Para tudo que eu ganho esse round pra nós. Para tudo. Acalmou. Onde vocês querem? A ou EB? A ou EB? Mano, uma kill é barato. Uma kill tem que sair mais de uma kill, velho. Você vai ter que matar logo três, Yuri. Já logo falo. Eu quero... Ó, ó. Um, você já sabe. Dois. Você já viu. Toma. Toma, você... Ah! Ah! O que é isso? A MP, foda-se. É uma brincadeira. É uma brincadeira essa arma, cara. Cacerato. Cacerato. O que é isso, cara? Ai, valeu, valeu. Que... Que... Essa MP, foda-se. Se fosse galhar, Tigrão, ele tinha matado. Eu não consigo... A física não permite, velho. A AK ganhar de uma MP, foda-se. Pior que quando ele chegou pro ladinho, eu pensei que ele ia matar o MP9 primeiro, velho. E agora é fácil de falar, né? É. Mas, tipo assim, eu acho que a virada do AW era mais difícil do que a virada da MP9, né? Mas, mano... Era pra ele ter matado os dois, velho. É, não. Não era nem pra ter acontecido isso, né? É. É. É frio total, velho. Frio total. 7x4. Décimo segundo round. Cara, 7 de TR aí tá muito legal, velho. Não sei se a gente vai trazer esse round. Eu sei que teve um round aqui, um negocinho ali, um abalhinho lá. Mas, velho, 7 de TR, eu tô em paz com esse resultado, velho. Tô em paz, tô em paz, velho. Eu tô mais em paz com o 7 de TR na Vertigo do que com o 8 que fez 90 CT, velho. Oh, oh! Olha aí, olha aí. Bomb B é nosso. C4 já tá vindo plantar. O Elige já chegou. Elige. Buscando. Ai, 2x2. Plantando. Direto. Sem fofoca. Plantou. Legal. Cacerato. E Tchelo. Tchelo e Cacerato. Flashzinha. Abre. Olha aí, era fake. Tinha uma decoy no meio do pagode, uma decoy. O cara até se assustou. O cara falou, vou embora. Quem compra decoy num round desse? Ai. Ai. Cacerato. Ai, velho. Tá sem kit, não deu, né? Ah! Abre o terrorista. Você achou que não ia dar, viu? Calma. Ah, vai se enterrar, cara. Vai se enterrar. Desculpa. Eu não aguento, velho. Porra, mas esse foi quase, cara. É, então. Mano, eu sabia que não ia dar, né, velho? Mas só de você achar um pouquinho, tá ligado? Que não ia dar, eu já fico feliz, velho. Valeu, velho, valeu, 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 valeu. Valeu, velho. Vambora. Foi um bom, Ralf, velho. Foi, foi. Vocês estavam falando, né, do que é ser brasileiro, velho. Ser brasileiro é ter a certeza que nós ainda vai devolver um 10x0 na Alemanha, na Copa do Mundo, tá ligado? Eu tenho certeza que antes de eu partir, eu ainda verei o Brasil eliminar a Alemanha num playoff de Copa do Mundo por 10x0, ó, pô. Isso é ser brasileiro. Golode, cara. Só estamos esperando a Copa da Alemanha acontecer. Quando a Copa da Alemanha for anunciada, vai ser o primeiro sinal. Felizão. Beleza, Arty. Foi, né, o cara... Isso. Oh, oh, oh. Olê. 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 Que bonito, Arty. Três kills dele fez os caras... O cara foi com a bomba atrás dele. Uma loucura. Corre, Lig. Caramba, velho. Porra, eu não esperei essa jogada do Arty. O Elig fez aquele fake, né? Tô voltando. O Elig tá querendo. São duas kills pra ele. Ele vem pro Ace Clutch, né? Ele só consegue esse round se a gente também... É uma decisão, né? É o que eu falo. Às vezes é uma decisão. Deixa ele plantar, deixa... Ó, 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 bracinho. Ele foi direto, foi direto. Deixa ele plantar. Aí, não ganha mais, não ganha mais, ó. Aqui não tem como ele ganhar. Tô brincando, tem. Um choque até o final. Um choque até o final. Ele vai... Tá incrível, cara. Meu Deus. Eu falo, velho. Eles nunca vão entender isso aí, apocão. Porra. Olha aí, você ficou em choque, tigrão. Mano, fala, foi muito inteligente agora. Caramba, velho. Muito. Foi muito inteligente, mano. Ai, velho. Em choque, chocado até o final by Felipe I, apocão. Sim, velho. É literalmente isso, velho. Caramba, velho. Que loucura. Que loucura, velho. Taquinho, ele leu essa espamada do desespero, né? É, gente. Ele leu, mano. Caramba, velho. Presente, velho. Ele ficou pra pegar o kit ainda, mano. Porra, velho. Muito bem jogado. Vambora, velho. Agora tem isso aqui, velho. Agora é fácil, né? Vai na hora, velho. Meu Deus do céu. Ele não é professor, é um cientista. Eita. Beleza, cacerato. Mais dois. Beleza. Apaga, apaga, apaga. Valeu. Valeu, valeu, caralho. É de forçado, cara. Porra, cara. É isso, é Brasil, Apocão. Deus! Velho, é gostoso, velho. Não vamos falar que não é. Não é gostoso. Ah, Gal, mas às vezes não é não, cara. Ah, mas é, velho. Olha a faquinha do arte aí, ó. Sempre nesse momento que eu olho. Mostra de novo a faquinha arte. É brincadeira. Que é isso? Aí, ele mostrou a porra da faquinha. Gal, desbane o V2. Aí ele vai descer da escada e morre. Isso é ser brasileiro. Isso é ser eu. Que é isso, cara? É um pesadelo. 140 mil pessoas. É um pesadelo. Essas porra de Gaudis banham o V2. Que azica, Apocão. Cara, é uma loucura, cara. É uma loucura. Se esse cara não ser... Ame, ame, ame e odeie, velho. Ter brasileiro no CS, cara. Vamos embora, vamos embora. É. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, velho. Estamos ganhando. Todo esse drama e nós estamos ganhando, velho. É um drama generalizado, mas nós estamos ganhando. ontem na entrevista ao vivo recuperada também da Odic, o Woody falou que eles levaram um cientista pro RMR. Quem viu, viu. É, eu vi no vlog, eu vi no vlog, pô. JT. O Uri consegue. Top. É, vai. Jogo empatado aqui. Jogo empatado. Jogo empatado. Eu já vi isso antes, velho. Jogo empatado. Ai, 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 velho. Ai, ai, ai. Cara, você começa, é quase como uma partida hoje da fúria, é quase como jogar a FIFA. Você começa a se odiar, velho. Você começa a se odiar. É, calma, calma. Ainda estamos ganhando. Tá. Então. Vambora, velho. Com calma. Com calma. Torcedores, calma. Jogo tá bom. O jogo tá pegado. Nós estamos de CT. Uma hora esse paredão de CT sobe. 8x7. Um, tum. Daqui a pouquinho aí, quem acha que acabou, talvez acabe aqui nesse segundo mapa. Talvez tenha terceiro mapa. Mas daqui a pouquinho também tem MIBR Legacy valendo a vida na competição. Quem vai? Quem fica? Melhor de 3 também, né? Acho que ainda não começou. JT. Cai. O Arte que tava com a Galhar. Cai o Cacerato. Aqui já 8x7. Indo pro 8x8. É drama. Não vamos abalar, velho. Não vamos abalar. Não vamos abalar, velho. Não, vamos nessa. Vamos nessa, velho. É que aqui é duro, né? A Vertigo é um pouquinho mais TR, mas vamos, velho. Ah, é? A Overpass também chegou a ficar 8x8 com a call do CT, né? E a gente conseguiu ganhar, velho. É duro, velho. Esse jogo aqui a gente sabia no começo que não ia ser fácil. A gente teve uma sequência, esse jogo, muito louco, velho. É pra classificar, velho. É pra classificar. Esses jogos pra classificar não tem lado, não tem nada. Vamos, vamos, ó. Partida pausada. É, isso é verdade. É, Complex escolheu começar de CT, né? Então, pô, vambora, velho. Fury aí tá 8x8. O jogo tá bom. E na reta final é o lance que a gente tava falando lá da Overpass, velho. É o lance do estômago, velho. Juntou dinheiro agora? Complex? Juntou, né? Tá de terra, economia terra. É melhor? É melhor. Mas agora é subir um paredão aí, velho. Pô, eu quero... Ó, vamos pra esse major? Ou não vamos pra esse major nesse mapa? Mas é a vertigo da fúria é boa. Eu queria, sério mesmo, velho. Uma cachorrada do arte na rampa, velho. Ah, mesmo que for morrer com 10 segundos. Mesmo que for matar e morrer. Mesmo que for matar 5. É jogar com alegria, velho. Bora pra cima, velho. Nessa rampa, o arte lá, o pessoal ali na B, um meiozinho bacana. Vamos jogar CS, Apocão. Ó lá, ó. Ele tá vindo. Ele tá indo. Bora, velho. Bora. Ó, ó lá. Ele vem. Nossa. Nossa, deixaram ali o arte com 51 de HP. Não deixaram nem ele chegar perto ali da rampa. Dizem que ele tá num respawn maneiro, velho. Ó, ó. Valeu. 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 Uau. É, então. Vamos pra nuke. Calma. Segura. Segura. 2x3. É. Pé deles. C4 plantada. Apocão começou hoje a análise dele. 6 e 35 da manhã. Como é que tá a nossa nuke, Apocão? Tá bom. Era o pique da fúria. Fúria pica, né? Que pra mim é o que eu falei. Esse map pool tá bom, mas calma lá, galera. Calma lá, tá. Ó, pegou kit, hein. Pegou kit. Opa. Opa. Ele tem duas flechas. Clicou. Opa. Clicou. Calma lá. Aproxima. Inculta. Ai, ai. Clicou. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Não muda dele, cameraman. Valeu. Valeu demais, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. É 9x8. Caramba. Semizinho, semizinho, galera. Calma, mano. Não é full desespero. É. É um jogo, né? Não dá pra ganhar da call de 13x0. O Artcom procurou. Não chama Spirit ainda. Porra, Art. Abençoa. Abençoa, senhor. Abençoa esse cachorro, Art. Abençoa, senhor. Isso. 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 Lá vai ele, velho Vamp. Agora é torcer, Apocão. Agora é torcer. Agora é acreditar. Agora é torcer, velho. Ele gosta de fazer isso, velho. O que você falou, presente, velho. Cara, eu queria tanto que ele matasse umzinho. Quatro. Eu quero matar quatro. Um. Mais um. Dois. Dois. Beleza. Esse round é nosso. Esse round tem que ir nosso. Travou aqui. Travou aqui. Aqui não. Ele recuou. Aqui não. Recuou. Recuou. Eles estão entrando B. B é deles. B é nossa. B é nossa. B é nossa. Toma, Marcos. Vamos. Que trocação é essa. Porra, vamos. Que beleza, senhoras e senhores. Que beleza. Isso aqui. É um pouquinho de Brasil, ia, ia, ia. Você pediu, Gal. Ai, mano, mas é isso, apocão. No final das contas, é isso, velho. Você tem que fazer o que você gosta, o que você quer, o que você acha que é certo, velho. Que se foda todo mundo, velho. Pô, se eu fosse fazer o que os outros acham certo, eu nem estaria aqui, meu irmão. Fala o tempo aí, que eu acho que eu tô na frente. 39. 38. 37. Lá vem a arte. Lá vem a arte. 35. Lá vem a arte. Lá vem a arte. Lá vem a arte. Lá vem a arte. Vai lá, arte. Calma, arte. Calma, respira. Não, 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 não. É, tá. 24 quilos pro cachorro. Tá. Aí, mas ele não vai ou... Nossa. Nossa. Os caras têm a mania lascada de tacar uma gaia e não olhar, né? É o negócio de cutucar a onça e virar de costas. Olha lá, eu não entendo esse rolê. Você acha que tem ali. Você cutuca e você vira de costas. Olha lá, olha lá. Eu não consigo entender a mente do jogador profissional, velho. Eu queria se implantar, Gal. Ah, velho, só quero ganhar uma... Tem como você se implantar? Eu tô chocado até o final, cara. Você tá pedindo sem plantar, eu tô... Sem plantar, velho. Pô, eu tô pedindo, pelo amor de Deus, não perder esse um X3, Deus. Não faz a gente perder um X3. Tá achando que isso é valorante, velho? Não é possível. Ai. Hoje tem laude, hein? Hoje tem laude. Final do Mundial. Olá, olá. Vamos, galera! Brasil! Olá, o quê? Olá, o quê? Ah... Não, olá nada, velho. Olá nada. Porra, não. Mas é bom, velho. Nós vamos ganhar hoje lá, Tigrão? Vai. Eu tava assistindo na live dos prós e do povo. E nós é bom, aquele menino Les, né? A laude, ela sempre tem o melhor jogador do mundo, né? É impressionante, velho. Eles são muito bons, Gal. E vão vencer hoje. E o Brasil no CS também é muito bom. E vai vencer aqui agora. Inclusive, gostei muito da sua teoria que pra ser bom jogador no outro FPS, você precisa ser bom no sapateado. Correto? Não tem um? É, tem. Você dança assim? É? Tem uma dancine. Uma honra, viu, Gal? Você acompanhando a bate-pare do povo dos prós. Eu gosto de acompanhar esses momentos de tensão brasileiro. O esporte, ele é bonito, velho. É o que eu falo. A gente faz o que gosta, né? Ontem também assistindo aí pragmáticos. Capito perdendo gol no final, velho, vampindo embora. Todo drama, Gal. Todo drama, pô, cão. Muitos dramas. Mas o esporte, ele é rodeado de dramas. 10 a 9. Pô, pressão, hein, Arty? Eu não esqueci de você, velho. 132 de ADR. Pressão lá naquela rampa. O Flop já tomou um HE aí pra ficar... Menino! Gente, vai entrando. Ah, bombe-beta. Guardou, guardou. Guardou. Você é humilde, guarda, Fúria. Você é humilde, guarda. Você quer tantas demos analisadas, Apocão? Por que que o cara, ele joga, ele acha que tem um animal no buraco? Ele joga uma bomba lá dentro e ele vira de costas pra esse buraco? Cara, aí eu não sei. Eu não acho que nem a Dê, mas que aí seria mais o Taquito, o craque, né? O que que o jogador sente nesse momento, né? Do tipo, eu vou jogar uma Molotov, uma HEzinha ali, mas não vou olhar depois que eu joguei, porque eu sei que não tem como ter, né? Na minha cabeça é que normalmente o jogador, ele não olha, porque ele acha que vai ter uma reação rápida em relação à bomba que ele fez, né? Então, só que aí às vezes tem esse meta de você ficar só no sapatinho, a Molotov você deixa que queime um pouco e depois você vai, a HE você toma no pé, mas você finge que nada aconteceu. Mas de qualquer forma, né? É bom olhar todos os lados, né? É que nem passar a rua, né, Gal? Só pode vir carro pela direita, mas quem é ligeiro também olha pra esquerda, vai que tem um maluco pela contramão, né? Tem que olhar pros dois lados. Presente, presente. 10x10, temos dinheiro, ó, não ganhamos um round passado. Eu acho que é teimosia às vezes. É, teimosia? Legal, legal. Pode ser, ou burrice, né? Não, teimosia, velho, teimosia. É porque a teimosia consiste em você não achar algo que pode estar lá, não é? Sim. Não é? 4 mais 4 é 9. Aí você vai falar, não, Gal. Aí eu vou falar, lógico que é. Eu sou teimoso. Perfeito. 10x10, tudo igual. 3, 3. É importante a gente mentalizar 3 rounds pro Brasil tá no Major com a Fúria de novo. 3 rounds, é tudo isso que eu peço, Fúria. Tão, tão perto, velho. Olha, tão perto. Ah, cara, a gente, porra, desculpa, Gal, a gente não pode perder isso aqui, cara. Tudo que aconteceu. Perdemos. Quando não é justo a bocão? Tudo que aconteceu, que a gente tá passando, velho. Vamos trazer esse round, vamos trazer, vamos trazer. Aí. Ei. Meu religião. Meu religião. Caramba, 3x5. Ó, beleza, beleza. O Fallen, ele tá dando aquela olhadine, né? Aquela olhadine do tipo assim, porra, se os cara, ó, ai, o cara moscou ainda, Fallen. Vazou, 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 velho. Vazou, 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 vazou. É hora da adulteza, velho. É, foi até bom o Fallen não matar, porque vai que o Fallen mata e os cara acha que dava, tá ligado? Foi bom. Tem que ir o que é melhor não fazer isso, velho. Mano, aqui é hora da gente ler algumas páginas do livro de Jaime, velho. Ai. Ganha o guarda, velho, ganha o guarda, velho. Quem acredita aí no chat, eu pensei até que o Tigrão ia falar isso. Você, mentalmente, agora é hora de orar, velho. Orar. Quem puder fazer uma oração, qualquer uma, na sua crença, na sua, né, ore. O非常的. O que tem que ir? 11x10 pro time da Complexity. Não quero ir pra Nuke, velho Bora, Art Porra, tava legal naquela rampa, cara Bora Fica de pezinho Vai, isso, isso, vai, vai, vai Isso, ele foi Ele foi, ele foi, vai Caralho, estão tacando fogo nele Às vezes é melhor não ir, Gal, calma É Pô, os caras estão tacando duas Olha aí, duas molotov e HE É uma loucura, vai, Art, vai Foi o melhor momento nosso de CT Com o Art indo rampa, velho Valeu, free art Free art, free art É duro, velho É duro Beleza, Yuri Sai, sai Sai Daí o... Se ele sabe ali até o limite aí, toma então. Já sabe o limite, então toma, você também. Toma, você também. Você também. Ai, eu falei que tu me deu 2x2, calma. Tem Halzer que tem Grimm, mas tem... Ai. Eu preciso desse round, velho. Olha onde já tá o Cacerato. Beleza. Bora. Bora. Por cima ou por baixo, por cima ou por baixo, por cima ou por baixo. Beleza. Beleza. Você joga demais, Cacerato. Você joga demais, Cacerato. Vamos. Porra. Mano, essa vertical é de quem tem a mão. Você tem a mão, Cacerato. Caramba, ele deu um soco na cara dele. Cabe 150 mil, velho Vamp? Faltam 500 pessoas. Sejam bem-vindos. O portão F está aberto. 150 mil corações. Mas as pessoas e amigos que estão próximos aí juntos. Estamos aí pelo meio, Jogal. Aí. 11 a 11, 11, 11, 11. Tudo igual. 23º round. Nossa, tem gente que tá chegando com o jogo das 19 horas, né? Fury Call tava marcado às 19 horas. Tem gente que ainda nem chegou. Vai ter que sentar no colo, velho. Não tem mais lugar disponível nos assentos aí. E... Nossa, Zeke no Cacerato. Você joga demais, Cacerato. Você joga demais, Cacerato. Como pode jogar tanto? Como pode um ser humano vivo jogar tanto? Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. Eles vão quebrar. Eles vão quebrar. Vai ser match point com eles quebrado, rapaziada. Ah, já pegou a W. Vai guardar. É 12 a 11, a FURIA tem um PGL-CS2 Major Copenhague 2024 RMR Americas Classification Chip Points pro Major. Caraca. É? Caraca, velho. É, tá escrito ali em cima, pucão. É só ler, ó. Mas tem que ler bem rapidinho pra dar aquele, tá ligado? Ah, humilde, humilde. Mas, porra, foi muito bem lido, cara. Foi, foi. Foi muito bem lido. Obrigado. Porra, um pontinho, hein, FURIA. Velho, faz parte do chocado até o final. Pelo menos por 5 segundos você parar pra pensar que dá pra gente perder o próximo round, perder o OT e perder a NUK. É um exercício de humildade você pelo menos pensar que isso é uma possibilidade, tá ligado? Não é o momento, Val. Não? Não é o momento. A gente está a um round. Um round. Por estar no Major e ter certeza de mais um. Esse round bota dois, mais dois times brasileiros no Major. Esse round. Voltamos pra oração, rapaziada. Hora de orar. Não pense mais nada. Se quiser, fecha o olho e mentaliza, velho. Partida pausada. Eles pausaram 12 a 11. É GG ou EOT. Sem curiosidade, sem olhar em outro lugar. Agora você fica aí pensando, refletindo, analisando. Ai, velho. Principalmente torcendo, velho. 24º round. Na tela aí. Fúria 12. Complexit. 11. É GG ou EOT. Vambora, velho. Eles têm uma W, duas Galhar e duas Tech Nine. A receita da vitória. Tá ligado? E esse round? Vai pra cima, Arte. Cadê o Arte? Você tá muito adulto, Arte. Isso. Isso. Beleza, Yuri. Beleza. Ai. Beleza. 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 Tá, desvantado. Elis está com pouca life. Tá, Elisão com 12 de HP. Dropa a W pra ele, Halzerk. Você é bonzinho. Seja bonzinho que nem o professor, Halzerk. Joga sua W pra ele. Não joga. Ele vai plantar. Ele plantou. Bombe. Ah, é deles. C-4 plantada. Ai, ai, ai. Por favor, Fúria. A gente tá só de cabecinha ali. Defusa direto. Defusa direto e vamos pro Major. Defusa direto e vamos pro Major. Terroiristas ganham. Valeu. 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 Olha. Não é fácil, velho. Não é fácil. Mas tamo aí, velho. Ah, já é coração. Tchau. Esse jogo já teve pior. Mano, eu tô chamando ele porque precisa. Arte, por favor, velho. Por favor. Sério mesmo, velho. Você, eu sei, a sua cabeça tá funcionando agora pensando assim, caralho, eu não posso entregar. Mas caralho, eu quero jogar desse jeito. Porque eu acho que se eu jogar desse jeito vai dar bom. E você tá numa luta mental ali, ele precisa jogar do jeito que ele quer. E ele precisa ir pra frente. Porque vai dar bom nessa rampa, velho. Vai sem medo, Arte. Partida aí, pausada. Cara, eu vi um cara no chat e ele falou. CS normal é 16 rounds. Relaxa. E me tem uma paz isso aqui, velho. Ah, vai pro 16. CS normal, normal, normal. É verdade. O jogo é 16. Presente aí. Que paz gostosa. Pause técnico, né, agora? Pause técnico. Tá aí, tá aí num pausezinho técnico aí, bacana, velho. Tá tranquilo. Tá tranquilo, velho. Ai, velho. Vamos ter calma. Tranquilizou. Partida pausada. Tá chocado, Apocão. Perdemos o Apocão. Isso aí é até um exercício. É humilde, né? O jogo deve chegar até as 19 horas. Vai ter gente que vai chegar às 19 horas falando, Ué, ué, cheguei agora. Gaules, de quanto a minha fúria ganhou. E eu vou falar. Assista, porque ainda tá no prorrogação. Mas a sua nossa fúria, Gal, tá ganhando um a zero em mapas. É, tá um a zero em mapas. Um a zero em mapas. Mas eu gostaria muito que esse cara que chega às 19 horas, Tigrão, não vesse muita coisa. Porque se ele for ver muita coisa, ele vai ver a nuke. E aí, esse cara das 19 talvez vai complicar a nós, velho. Será que o fúria perder esse mapa não é respeito por esse cara? Se engode. Cheguei na hora certa. E agora vou ver o fúria vencer às 19. Por respeito. Mano, nem que você fale assim, Gal. É certeza absoluta que a gente ganha o terceiro mapa. Você quer ver o terceiro mapa? Não quero, velho. Não quero. Nem que você me dê certeza absoluta, velho. Partida pausada. O pessoal vai respirando. Cara, é um jogo que não é nem eliminatório, né, Col? Vocês podiam ter feito o favor de perder, né, velho? Porra, ia ser... Ó, Col, vamos ser sinceros. Quem lembra do último RMR? O Col não tirou nós? Sim. E no penúltimo, nós não tirou eles? Um troca-troca gostoso, Col. Uma hora vocês, outra hora nós, outra hora vocês, outra hora nós. Dessa vez é a sua vez de deixar nós ganhar, tá ligado? E ir pro Major. E aí ele se vira com a Liquid. Toda vez é esse drama com o Col, velho. Vai voltar, hein? Vai voltar. Partida pausada. Agora o rapaziada tá conversando. Como é que tá o outro jogo, velho Vamp? Pelo amor de Deus, tá rolando também MIBR e Legacy. Quem leva? Neste momento, Legacy 8, MIBR 5. Ui, caramba, jogo pegado, hein? É, o chat que me falou, eu não quero clicar lá porque eu não quero saber de nada. Só tô de olho na tela. Tá. Já, já trago o mapa. Aqui vai voltando, 12x12. Fúria agora de CT. O Arte tá sossegado. Tchelo puxou uma AUG aqui pra cobrir esse bom bebê. Vambora, velho. Vai cobrir o meio ali primeiro. Ó, ó, vá aqui. Falem só olhando ali como se fosse o super-homem. Ó. Legal. Legal. Oi. Esse ângulo ali é do CT, hein? Esse ângulo do Fallen aí, velho. Pô. Ai. Arremessado do prédio. Arremessado do prédio. Beleza, Yuri Caiu o Tchelo lá no Bomb B Opa, ainda tem um Cacerato Segura mais um Caiu o Cacerato, mas ainda tá coladinho, coladinho o Arte Coladinho, bota nele, Cameraman Ai, caiu Caiu o Arte, tudo na mão de Yuri 1x3 Nossa, tem mais Smoke É 13x12 com o cara, velho Qual que é um jogo super rápido, né? É, então, Taquinho Eles pediram pause aí pra conversar sobre isso, né? Olha No momento, Complex 13, Fúria 12 Todo o drama é pouco Todo o drama é pouco, rapaziada Vamos fazer um round de CT, velho Sem zoeira Um roundzinho de CT TR, você falou que tava enjoado, né? STR, né? TR a gente faz A gente faz pelo menos os dois ali, velho Beleza, bora Pô, vamos fazer esse aqui já, então, Fúria O Yuri tomou um pouco de pressão Pô, eu quero o Arte na rampa, velho Tô pedindo muito Mas cadê a porra do Arte na rampa, Arte? Porra Ah, ele tá lá na rampa Agora o Solano vai na rampa É a roda É a roda É a roda Galera, 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 galera Calma que o Arte tá nas costas Esse Arte, é Arte Ah, vazou foi tudo do Fallen ali É só ele Explodido É 14 a 12, rapaziada Um round, um round Tem que ser esse Agora tem que ser esse, velho Tem que ser esse Não tem muita grana Eu quero que se lasque Vai ter que fazer esse round aí Nossa senhora 14 a 12 Tivemos, né? Um match point Major classification Chip point Tivemos umzinho no tempo normal E agora eles já empataram Já viraram Já abriram Último round do primeiro tempo Da primeira prorrogação Pega ele, Arte Isso, isso É isso que eu tô falando É Ah, pegaram ele Pegaram o Yuri também Pegaram foi todo mundo Fallen tá de MP Foda-se, ele vai morrer Já tomou bastante dano Uns de HP Morreu Cego Elige Mata ele É só o Cello T-Eagle Meu Deus Meu Deus 15 a 12 15 a 12 15 a 12 Rapaziada Caraca, velho 30 barra 16 Taquinho 30 kills Para a elijão Da massa, velho Que assim como você gosta De um caldo de cana Gelado Ai, velho Que maldição do caralho É foda, velho Ai GG ou OT, né Tchelo caiu Religião 31 kills É inacreditável, cara É inacreditável Cara, torcer é uma... É Caraca Tem muita coisa boa Mas tem umas coisas Que são muito drama, velho O roteirista, cara Dos jogos do Brasil Ele é... É um canalha Beleza Beleza Viramos o round 4x3 TR a gente vira Vocês falaram Taquinho falou Apocão falou Nós é bom de TR, velho Cara, hoje é o nosso dia Acontecendo tanta coisa Aquele clutch do Fallen Tantos vai e volta, velho Vamos sossegar Respirar Ficar chocado Até o final Mas acreditar Isso aqui vai dar bom Já estamos girando lá pro... Pro Bombe B, né Aquela escada ali é do Bombe B A gente tá indo lá Beleza Bombe B é nosso Aqui é 15 a 14 15 a 14 não É 15 a 13 Vazou o 15 a 14 aí Deus te ouça Oh, amém Será que é isso? Esse aqui é nosso Não é, esse aqui é nosso Oh, meu Deus Olha ele Que isso, cara Ah Oh, Ler Respira Respira É 15 a 13 aí Vambora Vamos empatar isso aqui E começar o outro OT de TR, velho Tá Legal, velho Mano, se a gente empatar isso aqui Acabou Acabou Nós vamos empatar, velho Nós vamos empatar, velho Tá 15 a 13 Olha Que jogo, velho Ah Já coração Complex 15 Fúria 13 Fúria 13 É GG É OT É OT É OT É GG Beleza Comecinho aí, né Primeiro a fazer 16 ganha Eles têm dois map points A gente tem dois Duas esperanças aqui ainda Cai o arte Ai, ai, ai Saiu, saiu de graça O professor tá abrindo nesse bombeá Ele sabe, né Que tem um AW lá pelo meio Quem tá cobrindo esse bombeá? Não tem ninguém cobrindo Tá aí Toma, marreco Bora, bora, bora Olha aí Caramba Já chegamos de plano A aqui Bombeá é nosso Oh, oh, oh Beleza Chegou demais, Fallen As bombas Ó, smokezinha Com calma Com carinho Com amor Mais uma aí, né Olha lá Molotov Vai afastando Elijão Pô, Elijão Você tá vivo, Elijão Você podia morrer, Elijão Pô, Elijão Porra, sai daí, Elijão Legal 3x3 Uma plantada Obrigação Ai Beleza Beleza Esse house é aqui Nossa, velho Vamos para a nookzinha Tudo igual Ser brasileiro Não é fácil Não é fácil, rapaziada Um a um Tudo igual, velho Que doideira É só Não é fácil É só